E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu tava aqui separando algumas notícias já pra preparar o vídeo de sábado, que eu sempre faço um resumão de notícias pra vocês, quando eu me deparo com a informação do lançamento do Redmi Note 10, 10 Pro e Pro Max, ou Note 10 Pro Max. Cara, os celulares estão incríveis e eu pensei, velho, eu tenho que gravar um vídeo só pra falar dos aparelhos, porque assim eu posso explicar tudo pra vocês, o que muda da linha Note 9 pra linha Note 10, porque a gente teve mais um salto, eu acho que esse salto foi até maior do que a gente teve do Note 7 pro Note 8, porque do Note 8 pro Note 9, assim, mudou, mas não mudou tanta coisa, sabe? O Note 8 já deixou a linha mais premium, o Note 9 manteve ali aquele premium bem legal, e agora a Note 10 tá incrível, sério mesmo. Não confunda com o Xiaomi Mi Note 10, que foi lançado lá em 2019, há praticamente dois anos atrás. Redmi Note 10, 10 Pro e 10 Max são celulares incríveis, taca aí na tela as imagens dos aparelhos, porque mano, o celular tá bonitão. A Xiaomi revelou esses três novos aparelhos hoje, tá? Na quinta-feira, dia 4, o dia que eu tô gravando esse vídeo e que eu provavelmente vou publicar. E vamos começar falando um pouquinho das especificações do Redmi Note 10. Já dá pra ver, pessoal, um negócio incrível. O Redmi Note 10 tem tela de super AMOLED, não é mais IPS na linha Redmi. Primeiro Redmi que tem isso, né? Primeira linha Redmi que vem com AMOLED, o que é sensacional, certeza que as telas da Xiaomi, que já eram boas, vão ficar ainda melhores. São 6.43 polegadas, 2.400 por 1080, proporção 20 por 9, 409 pixels por polegada, ou seja, uma tela bem boa, bem decente, Gorilla Glass 3 no Note 10, né? Que é o mais básico, digamos assim, dessa linha. As versões terão 64 GB com 4 de RAM ou 128 GB com 4 e 6 GB de RAM. Poderia ter uma versãozinha de 8 GB? Poderia, mas aqui é o Note 10, vamos ver como é que é o 10 Pro e o 10 Pro Max que pode melhorar a situação. Câmera principal de 48 MP com abertura f1.8, a secundária tem 8 MP, que é aquela câmera ultrawide, a câmera mais ampla, e duas câmeras de 2 MP, uma pra macro, que essa daí você pode descartar, a qualidade deve ser bem zoada, e uma outra voltada pra efeito de profundidade, de desfoque. Então, conjuntinho aí padrão que a Xiaomi já traz em outros aparelhos. Esse Note 10 foi lançado no preço de R$ 11.999, que na conversão direta sairia R$ 940, isso a versão de 64 GB de memória interna e 4 GB de RAM. É um preço sensacional, velho, se a Xiaomi trouxesse o celular pro Brasil custando o dobro, sem se importar, sabe? Comprando no Brasil, acho que a R$ 1.700, R$ 1.800, acho que é jogo, só pra começo de conversa. O processador dele é o Snapdragon 678, é um processador de intermediário, deve dar conta de muita coisa aí, sem o menor problema. É um Octa-Core, tá aí a GPU Adreno 612, ou seja, ótimas configurações pelo aparelho, né? Pelo preço dele, velho, eu achei sensacional. Como vocês sabem, virou um padrão a linha S, né? Então a gente também vai ter um Redmi Note 10S, que tá entre o Note 10 e o Note 10 Pro. A tela dele é igual à do Note 10, a câmera é um pouquinho diferente, são 64 MP, o restante é todo igual ao que eu já falei. A frontal também é a mesma coisa, assim como as dimensões e o peso. O que muda é o processador, que é o MediaTek Helio G95, e ele tem variações com 6 GB de RAM e 64, ou 128 GB de memória interna, e também tem uma variação com 128 GB e 8 de RAM. A bateria também é igual, mas essa versão tem NFC, diferente do Note 10, que não tem. Agora vamos falar um pouco do Note 10 Pro. Cara, a tela dele já é maior. É uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED, com 120 Hz de taxa de atualização, ou seja, é uma tela sensacional pra quem gosta de jogar. Mesma resolução e proporção de tela do outro, né? 2400x1080. Essa tela tem HDR10. Tem a tecnologia que vai realçar muito as cores do aparelho. Certeza que pra você jogar e assistir conteúdo no aparelho vai ser sensacional. O processador do Note 10 Pro, pessoal, é o Snapdragon 732G, que é um processador de intermediário premium, que deve dar pau em muito top de linha ainda no passado e retrasado. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, o Note 9 Pro já tinha o Snapdragon 720G, que era um processador muito bom, é o mesmo que eu tenho aqui no meu Realme 6 Pro. E se você assistiu um vídeo que eu mandei há pouco tempo no canal, né, de gameplay, onde a gente mostrou jogos de mundo aberto, eu gravei aquele vídeo inteiro com esse celular, gravei a tela do aparelho e os jogos rodaram a 60fps enquanto eu gravava a tela, só pra você ter uma ideia. Esse processador é acima do 720G. A GPU é a Adreno 618, que é GPU de top de linha. Esse aparelho já tem versão com 64GB de memória e 6GB de RAM, ou 128GB de memória interna com 6 ou 8GB de RAM. Já elevou um pouco o patamar e a situação já fica melhor. Acho que com 8GB de RAM você só vai querer trocar de celular lá em 2025. Brincadeiras à parte, galera, a Xiaomi também lançou o Note 10 5G. Ele é um pouco mais fraco que o Note 10. A câmera traseira, por exemplo, tem só 48MP, sem aquela segunda câmera mais ampla, né, de 8MP. A tela é de 6.5 polegadas LCD, não é AMOLED como no restante da linha, porém ela tem taxa de atualização de 90Hz, não é 60Hz, que é o padrão do Note 10 e do Note 10S. A câmera frontal tem só 8MP e o processador é um MediaTek Dimensity 700. De resto é quase a mesma coisa, ele tem mais variações de cores e tem o Kickstarter de 18W, não é de 33W, como todos os outros dessa linha. Vamos ver se a gente consegue pegar ao mesmo tempo para fazer comparativo, para vocês terem uma ideia aí, porque afinal de contas, se a Xiaomi apresentou os celulares agora, você pode ter certeza que daqui a 6 meses ainda serão celulares novos, ainda serão celulares que a maioria no Brasil nem vai conhecer, entendeu? Porque essas coisas costumam chegar aqui no Brasil muito lentamente. Já adianto que esses celulares estão disponíveis em três cores, Gradient Bronze, Glacier Blue e Onyx Grey. Basicamente, é um bronze ali que parece um rosê pelas fotos, só vendo alguém com a foto do aparelho em mãos, para ter uma ideia de como de fato vai ser a cor. E para ser bem sincero com vocês, tem tanta variante do Note 10, que eu vou até resumir aqui a história. A gente vai ter o Note 10S também, que está entre o Note 10 Pro e o Note 10 normal, a tela dele é igual ao do Note 10, o armazenamento é igual ao do Note 10 Pro, o processador é diferente, o Helio G95, e ele tem 64 megapixels de câmera principal, e também tem o Note 10 5G, que tem tela de 6.5 polegadas, atualização de 90 Hz, câmera principal de 48 megapixels, secundária de 8 megapixels, e o processador MediaTek Dimensity 700, então é muita variante de celular. A propósito, falando de preço, o Note 10 Pro e o Note 10 Pro Max vão variar entre 15.999 rupias, que dá mais ou menos 1.235 reais, a 22.000 rupias, que dá mais ou menos 1.700 reais. Cara, são preços muito bons. Eu chutaria que esses celulares vão aparecer no AliExpress, custando mais ou menos 200 a 300 reais a mais do que o valor que está aparecendo aqui, ou seja, uns 1.600 para o Note 10 Pro e uns 2.000 para o Note 10 Pro Max. Eu acho um preço muito justo, porque tem algumas características aqui que eu não comentei, que eu vou deixar para o final, porque é a cereja do bolo. Por exemplo, o Note 10, ele conta com a moldura extra fina, é um celular só com 180 gramas, eu achei isso sensacional, porque esses últimos celulares da Xiaomi estavam vindo muito pesados, e eu falei isso em vários vídeos, o pessoal até me criticava dizendo que isso é bobeira, mas não, não é bobeira, isso fica incômodo depois de você ficar ali com duas horas segurando o celular só com uma mão, por exemplo, ou apoiado no seu dedo mindinho. Ele também conta com alto-falantes estéreo e as funções de impressão digital na lateral e desbloqueio facial, obviamente. Por outro lado, o Note 10 Pro e o 10 Pro Max contam com certificação IP52, que para quem não sabe, é aquela certificação contra a poeira e respingos de água da chuva, por exemplo, com uma leve inclinação. Não são a prova d'água, mas muito provavelmente se eles caírem rapidamente na água ou alguma coisa assim, é bem capaz de continuar funcionando, porque se você pesquisar testes até com o Note 9 Pro, já fizeram isso no YouTube. Eles vêm com Android 11, bateria de 5020 mAh, provavelmente é a mesma bateria do Note 9 Pro, que já era muito boa, então eu acho que o desempenho de bateria desses celulares vai ser ainda melhor, mas é uma pena que eles ainda não estão disponíveis no Brasil e a gente não tem nenhuma previsão de data de lançamento. Só que aquela história, né, galera, para importar, além de ser muito mais barato, se você jogar no AliExpress, já tem vários vendedores colocando os aparelhos em pré-venda. Então, logo, logo será possível comprar, logo, logo você vai ver Redmi Note 10, 10 Pro e 10 Pro Max no Brasil. Basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou dessa nova linha de celulares da Xiaomi, porque eu só vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu!